Leonardo Gonçalves canta tão bem, ele louva a Deus de forma única, mas quando abre a boca para falar sobre política, só sai besteira, na minha opinião. Tá aí a prova, tem um canal com mais de um milhão de inscritos, e dá a oportunidade para a mulher falar esse tanto de heresia aí, que tu, jovem adventista, que tá ouvindo esse áudio, abre a tua mente, e estuda por si só, principalmente a palavra de Deus, aquilo que acredita, tenha convicção plena de que é a verdade de Deus para a tua vida, veste a camisa daquilo que tu acredita, e trabalha pela causa de Deus, é a melhor coisa que tu faz. Agora, se você ficar ouvindo esses influenciadores adventistas, aí o que é que ele quer te ensinar? Porque se ele deu a oportunidade para essa mulher falar esse tanto de heresia aí, é porque ele concorda, ele tá dando voz a essas mentiras aí, dizendo que Eva veio primeiro que Adão. Isso não tem nada a ver com o machismo não, tem a ver com o que a Bíblia ensina. Desmerecendo a voz de Jesus, porque ele é homem, é só asneira. Leonardo Gonçalves, você envergonhou o adventismo. Abre a tua mente, jovem adventista. Tô mandando esse áudio para todo adventista jovem que eu amo, que precisa ser inteligente, biblicamente, politicamente, para não ser influenciado, e sim ser um influenciador. Bom dia.